Estamos de volta hoje conversando sobre o trabalho escravo com o padre Ricardo Figueira, coordenador do grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo da UFRJ. Pois é, padre, falando em trabalho escravo contemporâneo, qual é a nossa realidade hoje, em 2022, sobre esse tema? A gente tem hoje trabalhadores sendo explorados, inclusive nas grandes metrópoles como São Paulo, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, Ricardo, a escravidão não é só em regiões distantes, como regiões da Amazônia, ou em local onde não chega a imprensa, onde não chegam as comunicações. O trabalho escravo pode estar perto ou longe dos nossos olhos. Ele pode estar no prédio que eu moro, pode estar no comércio onde eu faço compra, ele pode estar na carne que eu estou comprando para fazer o almoço, pode estar no café que eu estou bebendo, ele pode estar em diversas áreas e setores da sociedade. Aqui no Rio, por exemplo, Ricardo, nós fizemos pesquisas com os chineses, chineses em pastelaria. Como é que funciona esse trabalho escravo aqui no Rio de Janeiro? Então, no caso, por exemplo, dos chineses, são jovens aliciados na China e chegam no Brasil com dívida, a escravidão por dívida. E eles têm que... É o modo operante do tráfico humano, não é? É, isso normalmente, junto com o trabalho escravo, quando é trabalho escravo por dívida, tem o tráfico humano. Porque o tráfico humano, ele conta com uma promessa, uma promessa falsa. É porque essas pessoas são tiradas de uma região para outra, de um país para outro, não é? É, ou de uma região ou de um país para outro. Então, da mesma forma que o nordestino era traficado para o Pará, você pode ser um chinês que é traficado para o Brasil. Um boliviano, enfim. Ou boliviano ou congolês, não é? Então, você tem... Então, nós fizemos uma pesquisa com os chineses, onde havia violência, teve um garoto que foi retirado da pastelaria e foi levar direto para uma UTI. Os auditores fiscais funcionaram, foram muito bons, os procuradores também. Então, a partir de 1995, foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel e, finalmente, foi gerada uma política de combate. Depois, em 2003, vai ter o primeiro Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, vai ter mudança legislativa e tal. Então, depois, a gente fez uma pesquisa também com os congoleses, o pessoal da República Democrática do Congo, no Rio de Janeiro. Aquele mesmo grupo do qual participava o Moísio, aquele jovem que foi assassinado aqui no Rio. Então, a gente viu que, em algumas circunstâncias, alguns estariam em situação que as autoridades brasileiras e a lei brasileira consideraria trabalho escravo, dada a degradância do trabalho, a exploração e tal. Eu estou orientando, nesse momento, uma jovem que faz um estudo comparativo da escravidão e da ação do Estado das bolivianas em São Paulo com a escravidão e a ação do Estado em Buenos Aires. Tentando comparar esse fato. Então, a gente teve denúncia aqui no Rio de Janeiro de trabalho escravo na construção civil. Nós tivemos denúncia aqui no Rio de Janeiro também na área de telefonia e de trabalho doméstico. Trabalho doméstico é algo que sempre houve, essa escravização de pessoas, mas não era reconhecido. Por isso que eu digo que pode ser que seja no prédio que eu moro. A gente teve um caso agora em São Paulo, a mulher da casa abandonada, não sei se você ouviu falar, uma família que levou uma senhora negra para os Estados Unidos, que foi escravizada lá por anos e anos, até que ela conseguiu fugir, foi ajudada. Enfim, o patrão foi denunciado, cumpriu pena nos Estados Unidos, mas a mulher fugiu para o Brasil e vive nessa casa, em um bairro de Ginópolis, um bairro de padrão altíssimo em São Paulo, ou seja, há mais de 20 anos, e isso passou extremamente despercebido pela sociedade brasileira, pela imprensa brasileira. Até se falou alguma coisa na época, mas isso morreu, caiu no esquecimento. Isso é algo extremamente comum, naturalizado no Brasil, essa relação de pegar principalmente uma menina pobre, de uma família pobre, traz para a cidade grande, para ser da família, vou pagar estudo, e essa menina acaba virando escrava a vida toda. Isso está muito enraizado dentro da sociedade brasileira. Eu costumo dizer que a gente ainda tem uma mentalidade muito escravocrata, muito do século XIX ainda. Isso está muito presente ainda na nossa sociedade. O senhor percebe isso? Então, Ricardo, eu acho que isso é um problema também do capitalismo, porque é um fenômeno que está na África, está no Brasil, está na Argentina, está na Bolívia, mas também está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está na França, está na Inglaterra. A França foi condenada, pelo caso de uma... Estamos na esfera do trabalho doméstico, de uma africana que foi levada do país, para a França, e submetida àquilo que a corte europeia considerou trabalho, trabalho não é escrava, eles usaram outro nome, servidão por dívida, parece, ou trabalho forçado. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, isso. E no caso, tem um caso em Washington, de um funcionário do Banco Mundial também, que foi condenado porque usou mão de obra escrava. Esse caso do brasileiro em Nova Iorque. Nós temos um caso que repercutiu muito no Brasil, que foi o caso da Madalena, que é de Minas Gerais. É uma senhora negra que foi, com oito anos, foi pedir comida numa casa e a dona era professora e disse, não, te dou comida, vou te criar, vou te colocar na escola e tal. E essa Madalena ficou 40 anos ou 50 anos na casa, acho que foi 50 anos, ficou 50 anos na casa desse casal e depois do casal de filhos. O filho também era professor universitário. E eles, então, inventaram um casamento da Madalena com uma pessoa, um parente da família, que era um militar idoso, né? Então, militar, mas era um casamento falso, né? Para ela ficar com a pensão e eles pegaram o dinheiro, né? Eles pegaram o dinheiro e pagaram estudo da filha, a filha fazia medicina, parece, com o dinheiro da Madalena. A Madalena, acho que tinha, sei lá, 50 reais por mês, alguma coisa assim. Então, a Madalena foi libertada e é claro que isso tem consequência. A Madalena perdeu a infância. A Madalena tem dificuldade de relacionamento. A Madalena não sabe morar sozinha. A Madalena, então, tem uma série de problemas, de abandono e tal. Aqui no Rio de Janeiro teve um caso também de uma professora, que seria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também tinha uma empregada em situação semelhante. Nós fizemos, com o Luiz Carlos Barreto, cinco documentários que já foram exibidos pela HBO e são sobre escravidão. Cada episódio com uma hora e pouco e cada episódio mostra algumas histórias. Então, a gente mostrou nesses documentários, por exemplo, o trabalho de brasileiros. Então, tem brasileiros na agricultura, na pecuária, brasileiros na carvoaria vegetal, no comércio e também tem estrangeiros. E tem na área da produção e na área da moda. Na área da moda, nós tivemos um caso que chamou muita atenção, porque não era o caso típico, porque, em geral, a pessoa escravizada é mais vulnerável economicamente e, por isso, também, entre os mais vulneráveis, nós temos a questão da cor da pele. Então, as pessoas pretas têm maior incidência, são mais vítimas, ou ameríndios. É por isso que eu digo que é um resquício do nosso processo colonial de escravidão. A gente traz muito isso. A gente é uma sociedade que tem quarto de empregada, onde a empregada vira herança. A empregada de uma família passa para o filho, que passa para o filho do filho, como se fosse uma herança. É uma situação muito... É uma mentalidade muito escravocrata, na minha opinião. Eu acho bastante complicado. Como se naturaliza essa violência, esse crime? É meio que naturalizado no Brasil. Outro dia mesmo, eu estava vendo no YouTube uma socialite reclamando dos direitos da empregada doméstica, quando o trabalho doméstico passou a figurar na CLT. Então, ela reclamando que era um absurdo, porque como que ela ia controlar a empregada dormir em casa, como é que ela ia fazer, tinha que botar uma câmera para ver se a empregada realmente estava trabalhando naquele momento, ou então se ela estava descansando, porque a empregada poderia depois processá-la. Então, assim, é uma coisa que é muito naturalizada, essa mentalidade, ainda hoje, em 2022. Então, eu acho que, eu levo a crer que o trabalho escravo vem muito também dessa cultura brasileira. Eu sei que o trabalho escravo acontece no mundo todo, como o senhor mesmo diz, é um fruto do capitalismo, mas eu acho que a sociedade brasileira, infelizmente, ainda tem, eu enquanto homem negro, observo muito isso, ainda tem muito esse resquício da escravidão, de naturalizar esse tipo de crime. É, porque a história humana, Ricardo, ela não está ligada à liberdade, está ligada à escravidão. A ideia de liberdade é algo muito novo, foi proclamada no século XVIII para homens brancos, quer dizer, sexo masculino, branco e rico. As mulheres ficaram fora e os negros e os ameríndios também ficaram fora. Os povos indígenas, os asiáticos, os orientais ficaram fora. Depois, essa ideia foi se tomando conta e tal. Então, a ideia de liberdade é coisa nova. Você vê que, na Suíça, as mulheres só puderam votar em 68. Mas o problema é que, a partir do século XVI, a escravidão ficou ligada à cor da pele também. Até o século XVI, não havia nenhuma relação entre cor da pele e escravidão. Então, na África, a escravidão não era pela cor, porque a grande maioria era de cor preta. Então, era por etnia. Exatamente. E a palavra escravo vem de eslavos. Os europeus usavam os eslavos como escravos. Então, nós tivemos escravidão dos gregos em Roma. Nós tivemos toda uma história de escravidão onde não estava ligada à cor da pele. Estava ligado à diferença religiosa ou à diferença de etnia. Mas, a partir do século XVI, e aí os portugueses têm uma importância muito grande nisso, e os espanhóis, mas principalmente os portugueses, começou uma identificação com cor. Então, o preto e escravo passou a ser sinônimo. E uma escravidão ilegal que remonta a antes de 1888, porque havia uma certa legalidade em alguma circunstância. Você podia ter até um título definitivo sobre uma pessoa, você podia ter um comprovante de compra e venda, mas, por exemplo, entre 1831 e 1850, entraram ilegalmente no Brasil pelo menos 750 mil africanos. Então, era a escravidão ilegal. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, não é? Do Ocidente foi, foi o último país. Então, da América também, foi o último país a abolir a escravidão. Mas a escravidão ilegal persistiu. Persistiu. É claro que, inclusive, em função do novo artigo 149, que define o que é a escravidão, nós temos algo revolucionário na concepção do crime. No Brasil, o país mais avançado, do seu ponto de vista legislativo. O que é a escravidão segundo a lei brasileira hoje? A lei brasileira diz que pode ser considerada escrava ou similar a escravo ou análogo a escravo quando a pessoa tem a liberdade retida. Mas, se for tratado de forma degradante, também isso é uma situação de escravidão. Se for, se houver dívida, também é escravidão. Então, tem alguns elementos que caracterizam a escravidão e esses elementos não são costurados pela conjunção aditiva i. Significa o quê? Que basta ter um desses elementos para ser considerado escravo. Então, se alguém é tratado de forma degradante, isso é a escravidão. Se a pessoa é levada a um trabalho exaustível, isso é um trabalho que até comprometa a própria saúde, isso pode ser também considerado trabalho escravo. Então, a lei brasileira considera que a escravidão está ligada à dignidade humana ofendida. Então, se alguém tem a sua dignidade ofendida, se alguém é tratado como objeto, como coisa, como se fosse objeto, como se fosse coisa, isso é previsto numa penalização. Então, é previsto pela Constituição, que ainda falta uma regulamentação na Constituição, porque a Constituição agora prevê o perdimento da propriedade onde se usa trabalho escravo, e está regulamentado o artigo 149 do Código Penal. Então, se alguém comete o crime, utilizando alguns desses mecanismos, não precisa ser a totalidade, não precisa ser a conjunção de todos, essa pessoa pode ser considerada trabalho escravo. Então, por exemplo, alguém que, como o Moise, estava trabalhando, vendendo coisa para quiosque, se as condições de trabalho eram degradantes, não tinha protetor solar, não tinha um chapéu, não tinha alimentação adequada, não tinha água, não tinha salário, isso pode ser considerado um crime previsto pelo artigo 149 do Código Penal. Agora, em alguma circunstância, pode haver retenção de liberdade, mas não é condição para o crime ter a restrição de liberdade. Agora, por tudo que foi dito aqui, a gente percebe que o trabalho escravo está debaixo dos nossos olhos. Pode estar na pastelaria, onde a gente vai comer um pastel, no nosso prédio, como o senhor mesmo disse, no quiosque, onde a gente vai tomar uma cervejinha. Enfim, como que a gente pode apurar o nosso olhar para poder perceber esse tipo de relação? E o que a gente pode fazer quando a gente identifica uma relação dessa? Então, primeiro, a gente só percebe as coisas se a gente pergunta, se a gente tiver curiosidade. Se eu não tiver curiosidade, se eu não tiver estranhamento, se eu não fizer pergunta, eu não aprendo nada. É, se eu não tiver empatia também, que eu acho que a empatia, nesse momento aí, acho que é fundamental. Você tem toda razão, porque, por exemplo, tem juízes que, apesar da clareza da lei, não consideram escravo aquilo que a lei diz que é. Então, a empatia é fundamental. Você tem razão. O segundo elemento é eu olhar, eu ter a capacidade de ver, de perguntar, de observar. Terceiro, eu denunciar. Então, eu tenho que comunicar aos auditores fiscais do trabalho ou aos procuradores do trabalho que eu vi o crime. Tem um número que uma pessoa comum possa pegar e ligar e fazer uma denúncia? Então, o telefone é 0800. Então, é possível fazer uma pesquisa, como o senhor fez aqui agora, demonstrou aqui para a gente como pode ser feito. se faz uma pesquisa rapidinho, pega um número, liga, faz a denúncia. Quando são feitas essas denúncias? O que, de fato, acontece? Essas pessoas, realmente, elas são libertas. É fácil provar que ali está tendo um trabalho escravo. As pessoas que praticam o crime, na prática, elas são realmente punidas, porque a gente tem uma cultura também, uma legislação, que, na teoria, ela é maravilhosa. Mas, na prática, a gente sabe que muita coisa que está no papel não acontece. E aí, eu queria saber, o senhor que vive essa realidade, como que a gente está hoje aqui no Brasil? A gente tem conseguido enfrentar esse problema? A gente tem conseguido botar as pessoas na cadeia? A gente tem conseguido libertar pessoas que estão nessa situação? Então, na área penal, muita pouca coisa, talvez 1% dos casos são levados a julgamento. Na área trabalhista, tem tido mais sucesso, em geral, a ação dos auditores fiscais de trabalho, principalmente aqueles que estão ligados aos grupos especiais de fiscalização móvel. e o Ministério, acompanhados, em geral, pelo Ministério Público do Trabalho, tem tido sucesso. Tem tido sucesso por quê? Porque não só o empregador tem que pagar os direitos trabalhistas lesados, mas, normalmente, as autoridades reconhecem que tem o dano moral individual que tem que ser pago ao trabalhador. ele foi ofendido, além de ele ter o direito de receber as férias, décimo terceiro, o salário não pago e tudo aquilo, ele também tem direito de ser indenizado pelo dano moral individual. E, além do dano moral individual, os procuradores de trabalho normalmente reconhecem que há um dano coletivo, isso é, a ofensa foi contra aquele trabalhador ou contra aquele grupo, mas também foi contra o país. O país foi humilhado. E aquele que cometeu esse crime tem que pagar por isso. Tem o dano moral coletivo. E essa forma de punição, eu acho que é a principal. Tem que mexer no bolso de quem comete o crime, porque o crime é cometido porque dá lucro. Então, um caminho que tem é impor, por dano moral coletivo, por dano cometido contra o país, um valor bem alto, que poderia, em princípio, ser, inclusive, equiparado ao valor do imóvel. Não precisaria nem ter a lei constitucional, porque a Constituição diz assim, quem cultiva planta psicotrópica ou utiliza a mão de obra escrava, perde a propriedade. Mas, por dano moral coletivo, já poderia ser resolvido isso. dá uma punição tão alta se um fazendeiro tem uma fazenda e a fazenda produz bastante porque é fruto de trabalho escravo, então, ele perca a fazenda e a fazenda seja utilizada num projeto de reforma agrária, de assentamento. Mas isso tem acontecido na prática? O senhor já viu isso acontecer? Tem danos, sim, tem diversas ações para o dano moral coletivo e para o dano moral individual. Além disso, tem outras medidas. Por exemplo, tem um pacto empresarial e da sociedade civil contra o trabalho escravo, que obriga grandes conglomerados a assinarem um tratado de que fiscalizarão sua cadeia de produção para verificar se na cadeia de produção tem ou não trabalho escravo. tem uma lista que é publicada seis em seis meses pelo Ministério do Trabalho com a relação dos empregadores envolvidos com o trabalho escravo, chamada lista suja, que é o cadastro das empresas envolvidos com o trabalho escravo. Quem está nessa lista tem dificuldade de conseguir empréstimos bancários ou tem dificuldade, por exemplo, de concorrer a excitações. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma lei que foi, acho que chama-se, salvo engano, lei Molon, parece, que é uma lei estadual que proíbe uma licitação de quem está na lista suja, quem está nesse cadastro. São Paulo é previsto que a empresa que entrar nessa lista perde o CNPJ por cinco anos. Então, tem algumas medidas já tomadas. Então, pelo que você está falando, tem algumas medidas punitivas que realmente acontecem, que são eficazes, mas a gente percebe que ainda tem muita coisa, muita luta a ser travada, a gente ainda vive essa realidade muito presente, infelizmente, mas também é que, infelizmente, nosso tempo aqui acabou. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui, a sua contribuição, o seu desprendimento para poder estar aqui hoje, falando de um tema tão importante, tão relevante e eu queria que o senhor fizesse aqui as considerações finais rapidinho aqui em 15 segundos para poder a gente despedir aqui de quem está nos assistindo. Então, Ricardo, se alguém quiser ter acesso a um livro sobre esse assunto, tem a escravidão na Amazônia, que lançamos recentemente, ou tem a escravidão ilegal. Ambos foram lançados pela editora Mauá. Eu queria dizer que aqui no Rio tem um grupo, o Movimento Humano e Direitos, que é um grupo de artistas e intelectuais que colocam a sua visibilidade também ao combate escravo. E quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema, é hora de esperançar. Isso é, apesar de tudo que conspira contra, a gente não pode pendurar a chuteira. A gente tem que enfrentar, ou pela fé, eu sou cristão, eu sou padre, eu acredito que esse crime viola todos os direitos que Deus nos deu e também como cidadão, a gente tem que colocar nosso conhecimento a favor de um país justo e melhor. Obrigado, Ricardo. Ok, padre Ricardo, muitíssimo obrigado pela presença. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho